Salve, galera! Sejam bem-vindos à segunda edição do Comentoras, o quadro aqui da TV Rimpadão, onde a gente responde aos comentários do Jornal da Maconha. E hoje a gente vai responder aos comentários das edições 8, 9, 10 e 11 do Jornal, sempre respeitando ter que responder o comentário mais curtido. Nessas quatro edições, nós tivemos, até o momento, 800 comentários, que nós lemos todos e selecionamos alguns para responder para vocês aqui. A primeira edição que a gente vai falar hoje é a oitava edição, que é a edição onde são a matéria sobre a erva milenar e as palavras sábias da nossa amiga Beth Faria. O mais curtido da edição 8 foi o Augusto Aparecido. Imagina fumar essa erva de dois mil anos. Deve ser louco, hein? E se você não está ligado que erva é essa que o Augusto está falando, você pode conferir na oitava edição do Jornal da Maconha. Outra da oitava é... Mostrei para minha mãe um pedaço do vídeo. Ela tem epilepsia e precisaria fumar. E agora sabe disso. Mas é crime e eu não vou dar esta merda no Paraguai para ela fumar. Legaliza seu doutor, Maicon Vinícius. Triste a situação da sua mãe, obviamente. E, cara, nisso a gente pode colocar a culpa em quem? No Estado que não deixa a sua mãe ter o melhor remédio para o tratamento da doença dela. A gente espera que a sua mãe melhore e muito obrigado por ter mostrado o conteúdo para ela. Wilson Machado falou... Sei não, acho meio arriscado tais vídeos. Podem ser interpretados como apologia ao consumo. Cara, eu não lembro a hora que eu mandei ninguém fumar maconha. De verdade, pode procurar nessas edições aí. Hora nenhuma eu falei... Crianças, fume maconha. Na minha opinião, na verdade, nenhum de vocês precisa fumar maconha. Porque sobra mais para mim. Ainda na edição 8 rolou o Max William, que falou... Marcelo Freixo pode legalizar o Rio de Janeiro antes dos outros estados como no Colorado? Max! Sonho meu, sonho meu... Então, Max, a resposta, infelizmente, é não. E por dois motivos muito simples. O primeiro deles é que o Marcelo Freixo não foi eleito no Rio. E o segundo é que isso é uma decisão de âmbito federal. Os nossos estados aqui não podem legislar dessa maneira. E agora vamos aos comentários da edição 9. A edição onde a gente teve a participação especial do nosso camarada Nissin. Deixar um salve aqui. Tivemos também uma participação do James Merri, que votou recentemente. E uma matéria numa ramp shop do Uruguai. O comentário mais curtido da 9 foi... Bomba Brower. Já estava na expectativa, guardando o jornal desde cedo. O melhor jornal do Brasil, que só traz a verdade. Estamos juntos na causa. Ô, valeu, Bomba Brower. Obrigado sempre pela participação, irmão. E sobre esperar o jornal? Galera, a gente sempre tenta lançar às 10 horas. Mas vocês devem imaginar como é o clima aqui da nossa redação. Nem sempre dá para fazer isso. Às vezes sai um pouquinho antes. Às vezes sai um pouquinho depois. E teve também o Gustavo Rezende que mandou. O nome do apresentador podia ser Ervaristo. Boa, Gustavo. A gente deu até já uma checada nesse comentário. Uma ótima ideia mesmo. Obrigado pela participação, irmão. O Javi mandou. Esse jornal poderia ficar no lugar do JN. Imagina só um jornal sem falar sobre violência. Só falando da Maria Joana. Imagina? Só pagar. Imagina, cara. Mandou um bigato lá nos comentários. Valeu, doidões? Valeu, do Betac. Cara, salve o monstro para vocês. Se você que está assistindo não conhece o trabalho dos caras, não dá mole. O link vai estar aqui na descrição. Corre atrás lá. Valeu, pessoal. Tamo junto. Ainda na 9ª edição, o Felipe Medeiros falou. Parabéns pelo ótimo trabalho. As externas complementaram o excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Continuem porque esse tipo de vídeo é importantíssimo para todos nós. Pô, Felipe, brigadão, cara. A gente tenta fazer um trabalho sério, além de ser um conteúdo com algum entretenimento. A rua, cara, é uma parada... É uma das partes fundamentais de um jornal, tá ligado? A gente precisava fazer isso, ter essa experiência. O Felipe Coali disse... O Felipe Coali disse... Eu te respondi, cara. Então a gente está de olho, a gente está ligado. Salve, Felipe Coali. Espero que você já coalie, hein? Não. Salve, Felipe Coali. Tirei o resto da piada para você não se sentir mal, hein? E agora os comentários da décima edição. Nessa edição a gente falou sobre como a cannabis ajuda a enxergar no escuro. A gente teve uma entrevista diretamente no Uruguai e a matéria sobre a Cleo Pires. Se você não teve o prazer de assistir essa edição ainda, é só clicar aqui. E nessa edição o comentário mais curtido foi... Com 18 curtidas foi o Júlio Bares. Eu, a Maconha e uma Câmera. Um dos melhores canais sobre o assunto. Concordo com você, cara. É um dos melhores canais sobre o assunto mesmo. Quem não conhece, não desce mole. Vai atrás do trabalho do cara. Valeu, Henrique. Abraço doidão. Depois veio o Luan Jorge Mendes de Oliveira. Melhor roteiro. Cacacá, vocês dão aula. Concordo, cara. E você pode dar os créditos ao Cadu, criador do Rempadão e roteirista do Jornal da Maconha. Jackson Júnior, como faço para fazer a carteirinha de fã? Essas entrevistas no Uruguai estão muito bacanas. 100% informativo e educativo. Continuem assim. A mina mandou muito bem. Pô, valeu, cara. A gente fica muito feliz com isso e, pô, boa ideia é essa sobre a carteirinha, hein? Pô, imagina. Tem uma carteirinha, fã clube do Rempa. Pô, ia ser tiração de onda. Produção, um salve especial, cara, para a nossa remporter que ajudou a gente nesse corre aí. Valeu, Suzana. Breno Mansur falou. Aí sim, hein, mano. Curtir a parte da divulgação do trabalho do Mano. Cada um tenta subir na vida como pode e o Mano ralando honestamente. Parabéns para ambos. Tá se referindo a um rapaz que vem de empada, que a gente encontrou quando fez essa reportagem na rua. Cara, foi muito engraçado. Se você não chegou até o final da edição, sugiro que você volte lá, porque a participação desse cara foi demais. E mandar um salve para ele, obviamente. Quem quiser empada, só chegar ali na Olegário Maciel. É empada da boa. Vitor Azevedo falou. Essa porra tá pior que revista Caras e TV Fama. Só tem fofoca nessa parada. Não é sua história, nada a ver, tá? Ele deve estar se referindo. Ele comentou na edição onde saiu, onde a gente falou da Cleopires, né? Ela ter dito que usava maconha, etc e tal. E também, fazendo referência a algumas outras edições, onde nós falamos de fumosos, tá ligado? Falamos de pessoas famosas que dão declarações sobre a maconha. A gente falou da Missing Me. A gente falou numa edição também sobre o Rafinha Bastos, a Maite Proença. Teve mais quem, produção de famoso? Patrícia Marques também. Na nossa opinião, uma pessoa pública dar declarações positivas a respeito da maconha é uma forma de ativismo. E é importante a gente falar isso pras pessoas. A pessoa não tá ligando se eu fumo maconha. A pessoa não tá ligando se o Cadu tá fumando maconha. Mas se a Cleopires fumar maconha, tá ligado? Se a Maite Proença fumar maconha, essas pessoas querem saber. E isso vai rompendo um pouco a barreira do preconceito. Mas, como eu disse, essa é a nossa opinião. Então, se você discorda ou se você concorda, deixa o comentário aí pra ir norteando a produção do nosso trabalho. Inclusive, nessa mesma edição, tem uma participação do Shaolin que ele fala isso também, tá ligado? Ele também acha uma maneira muito interessante das pessoas se posicionarem. Pessoas públicas falarem desse tema abertamente. Então, vocês ouviram o cara. E agora os comentários da 11ª edição, que foi a edição onde a gente teve a participação especial da nossa amiga Nabrisa apresentando o jornal. Não conhece o trabalho da Ná? Tá dando mole. Vai no canal dela, Nabrisa. O link tá na descrição. Tivemos também a estreia do nosso brother Rafael Queiroga pra introduzir um pouco de humor nesse nosso jornal. E uma reportagem especial que nós fizemos na ocupação da Unirio. Cara, que foi muito bacana. Foi uma puta experiência. Rafael N. O outro doidão apresenta melhor. Vocês são tudo maluco, cara. O nego ficou pegando no pé da garota por caretice, cara. Olha só. Vocês são os maconheiros muito caretas. De verdade. Aí tá. Então, bem estranhei no início, mas ela não deu bem. Maconha é isso, cara. Vai pagar de preconceituoso porque a pessoa tá amizada. Respeita as minas. Pô, exatamente, cara. Cara, tu quer que a pessoa fume maconha e não fique chapada? É uma reação um pouco diversa, na minha opinião. Na minha humilde opinião. O Brasil falou, agora melhorou. Zoeira, kkkk. Melhor canal de notícias do YouTube, OBS. Essa é bruta na abongada, hein. Valeu, mano. E, cara, concordo com você. Bruta mesmo. Se vocês quiserem aí, vejam a abongada dela. Ela fez um bonga noite. Um bonga noite bem diferenciado. O Marco. O Marco sempre comenta. Abraço, Marco. Mais uma vez o JM chegou estourando. Excelente edição com a Anabriza. Parabéns para todos os envolvidos. Sempre trazendo informações recheadas. O futuro repórter é bem chapado. Valeu. Pô, Marco. Obrigadão pela participação, cara. A gente acompanha sempre os seus comentários. A gente fica muito feliz com a identificação que a gente está causando. E, mano, sim. Pô, muito foda. É um trabalho que está se aprimorando cada vez mais. E a gente vai continuar crescendo. Valeu pela força, cara. Pedro Henrique falou, o cara é zica, mano. Teve a humildade de deixar a menina apresentar o jornal. O cara é foda. Parabéns. Curto muito os vídeos. Muito boas informações. Pô, cara. Obrigado. Fico lisonjeado. Óbvio que a atitude não foi essa. Eu não fui humilde de deixar a menina apresentar. Pô, ela estava aqui no Rio. E, cara, ia ser muito maneiro se tivesse uma mina apresentando a parada. A gente tem pouca mina nesse cenário, infelizmente. E na questão da representatividade, que é uma questão importante pra caramba pra gente. A gente precisava fazer isso. E a gente acha que ela mandou bem. A gente ficou muito feliz com o resultado. É isso. Obrigado pelo elogio. Quem não conhece ainda, meu trampo próprio, tem o meu canal. O link tá na descrição. Toda edição coloca a porra do link na descrição. É só ir lá. O time Medicina falou, traduz pro inglês e joga na net, men. Caralho. Sobre as ocupações. Arrepiante. Parabéns novamente. Pô, mano. Valeu pela moral, cara. Sobre jogar pro inglês, quase todas as nossas edições estão subtituladas pro inglês. A gente ainda não conseguiu colocar as legendas em inglês das edições mais longas. Mas a gente tá trabalhando nesse corre. Um salvo especial também pra Lorena, que é a tradutora do Rempa. E ela que tá fazendo esse esforço de passar essas nossas edições com legenda em inglês. Lorena, obrigado. E sobre as ocupações, cara. Realmente foi muito maneiro. E, bom, e ao que parece, nós fomos o único jornal que deu voz a essas ocupações, cara. Ao que parece, por quê? Porque foi isso que comentaram nos vídeos. Se você sabe de algum outro veículo que fez, comenta aí também. Que é sempre bacana a gente divulgar esse trabalho. E é isso. A gente se vê na próxima terça-feira, às 22h, no Jornal da Maconha. Valeu!